Ó, a votação do The Game Awards no Fortnite. Ajude o The Game Awards a escolher a melhor ilha criada pelo usuário no Fortnite de 2023. Junte-se ao apresentador Jeff Haley e visite 10 ilhas nomeadas. Vote para escolher sua favorita. Colete as estátuas do The Game Awards para ganhar um reforço de XP. O The Game Awards no Fortnite foi desenvolvido pelos estúdios 568 e Night Times. Pô, podia ter um itemzinho do The Game Awards no Fortnite, né? Um drops, já pensou? No dia do evento, quem assistir o evento ganha um drops? Tipo, o troféu do The Game Awards de mochila já seria legal, né? Nossa, Alexandre, foi atropelado. Ó, 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 tem até, ó, tem até intro. Uou, que bosta. Olá! Me imaginava que ia ter ele falando ali. Tem até 10 ilhas que nós pensamos que mostram o potencial do UEFN. Use o portal para ver as experiências, e então vote em próximo a um portal, uma vez que você escolheu seu favorito. O voto fechou no dia 6 de setembro, e vamos anunciar o ganho no dia 7 de setembro. Plus, uma vez que você está terminando votando, explore as The Game Awards no Fortnite para coletar todas as estátuas para um boost de XP especial. Tchau, ótimo tempo! Era uma premiação extra do que já tem. E ainda vou revelar o vencedor no bagulho. Mas, mano, era para ser isso mesmo ou o meu jogo está bugado? Ah, aqui, ó. Ó! Ó, agora sim! Alguém deu sub! Só um minuto, já leio. Ele vai falar de novo, será? Ó! Ah, agora sim! Está parecendo o evento de Star Wars, mano. É, o cara é lindo até de holograma, né, mano? Pô, muito legal! Seria legal se você desse para assistir o The Game Awards daqui, né, mano? De dentro do Forte. Assistiu o evento de dentro do Forte. Cadê a estátua? Ó! Caraca, ficou da hora, hein? Uh! Ficou muito legal! Qual que vocês querem ir? Fortnite quem? Faça perguntas. Dê seus papetes e adivinhe quem é seu oponente antes que ele adivinhe quem é você. Ah! Preguiço. Music Gameverse. Uma experiência musical espetacular para a próxima geração. Participo do concerto e de uma caçada a itens com temática musical. Esse aqui é interessante. Murder Mystery, a gente já sabe como é. Vai conseguir fugir do ursinho antes que o tempo acabe? Seis sobreviventes e um ursinho na caçada. Five Nights e sete ursos. Armadilhas mortais e níveis de chefes desafiadores na corrida mortal foda-x-explosive. Nossa! Quais os outros mapas? E aí, Pimentel? Tudo bom, cara? Tá sumido mesmo, hein? Obstáculos malucos e divertidos. Esperam por você e seus amigos na corrida mortal. Será que você consegue chegar à tabela de liderança? Esse aqui é interessante da gente fazer também. É um death run, mas, né... O MTL Late Game lendário... Pula! Pelo amor de Deus. Pegue a direção em um jogo de corrida de oito jogadores. Esse aqui é interessante também. Caraca, tem uma aranha ali atrás do carro. Late Game, meu ovo, cara. Em frente a um chefe colossal com ataques letais e até seis jogadores. A gente jogou isso aqui, lembra? A gente testa de novo ele. Uma aventura de parque de diversão com montanha-russa, minijogos e mais. Esse a gente vai testar também. Então, eu acho que eu escolhi os mais interessantes. Cadê os paisoca? Chegou? Quem é Vinícius? Não sei, mas chega aqui pra gente tirar foto. Vinícius não tá usando a skin de terno. Manda a dancinha aí que você comprou, Alexandre. Do DJ Khaled. Projeto, curso, site meu. Ah, da hora. Pô, é legal. Eu só não sei porque morreu a música. Tá, beleza. Vambora. Gostei, gostei. Vamos por ordem, então. Vamos começar nesse musical aqui. O grupo é grande demais? Meu pau! Como que ele me deixa entrar com 16 pessoas aqui no lobby, mas eu não posso entrar nesse porque o grupo é grande demais? Rapalhaçado, hein? Esse aqui é o que mesmo? Deixa o death run pro final. Vamos nesse aqui, então, ó. Não, esse que era o death run. Vamos no... Corrida. Jogar com o grupo. Que que é isso? Tô sendo hackeado ao vivo aqui, moleque! Que porra é essa? Tô entendendo nada. Legal, diferente. Era pra ser isso mesmo? Não sei se meu jogo tá bugado ou não, ultimamente. É isso mesmo. Olha! Mano, os mapas aqui tem que ser top pra eles tá... Oh! E aí, Cris, não tem tem de graça. Só XP. É... Mano, os mapas aqui tem que ser pica, né? Pra eles tá concorrendo aos melhores mapas do ano. Caraca, tem até um helipóptero ali. Ai, não! Fui ver o helicóptero. Deu ruim. Sai fora, Alexandre. Nossa! Tá caindo tudo, moleque! Nossa! A porra, cara! Nossa, o Vinícius rodou na pista. Dá pra pegar item pra jogar nos outros? É uma prévia do modo de corrida que vai vir na próxima temporada. Ah, alguém pegando fogo ali, cara! Que bom o vento, não é isso? Cagaram na minha tela. É a sua escolha! O Spysoca tá 3Hard ali. O que é isso aqui que eu peguei, afinal? É um item mesmo pra jogar nos caras, tipo Mario Kart. Nossa, mas eu não quero voar, mano! Sai fora! Eu não quero! Caraca, o Kaique veio aqui me arrebentando. É uma nave espacial. Que porra, velho. Gostei do mapa. Mas que inferno. Ah! Mano, por quê? Não faz sentido. Caiu a... Tá porra, velho! Caraca, velho! Meu Deus! E aí, cara? O que eu ia falar? Eu já até esqueci. Fiquei pra trás. Me ferrei ali. Aquela buggy-wuggy me ferrou demais. Olha o trem, moleque! Pô, tá melhor que a maioria dos jogos de corrida que a gente joga lá, tipo Kart Rider, Speedstorm. Nossa! Ah, não! Ah, mete pé! Nossa! Passaram por cima de mim. Ah, nem fodendo que o Vinícius fez isso. Alguém tá pegando fogo ali. Eu queria pegar mais item, mas é difícil pegar item, cara. Oxi! Vinícius tá bêbado. Tamo do fim? Tamo do fim? Tamo do fim? Não! Sai, Kaikovski! Que isso, cara? Que que é isso, mano? Mano, o Kaique foi alguma coisa comigo que... Nossa! Porra, cara! Nossa, são três voltas, mano. Meu Deus, cara! O cara só me encostou e eu... Ah, mano! É, tinha que ser com o carro do Rocket. O foda é que se fosse com o carro do Rocket, você ia poder sair pulando, voando, pra fora do mapa, né, mano? A não ser que eles conseguissem travar o carro do Rocket pra você não voar com ele. O que que isso aqui faz? Boost infinito? Não entendi. Quer ver o Vinícius começar a rodar do nada? Eu vou pegar o caminho agora. Ai! Ai! Esse pirocão surge do nada, mano. Pior que dá pra ver no chão de ali, tá? Ai! Caraca! Inferno! Ó, Alexandre aqui! Tropeou esse velho corpo. Esse fio da viga. Vou pegar um item aqui. Ai, errei. Olha a fenda ali! Vai até aqui, Alexandre! Ah, mano. Mas essa bug rug, não me ferra do que me ajuda. Era pra ser um item pra me ajudar. Era pra eu fazer... Nossa, alucinógeno. Era pra eu fazer alguém dançar. Como que o Kaikovsky tá em terceiro e tá lá na frente? WTF? O cara começou a dar risada do nada. Ali no placar o Kaikovsky tá em terceiro e ele tá na minha frente. Não tô entendendo. É agora... Ah lá, o Kaikovsky passou pro primeiro! Agora mudou. Ah, mano. Esse placar tá bugado, mano. Ah, é por ponto? E como consegue ponto? Onde mostra meus pontos? Não faz sentido. Eu quero pegar um item diferente. Mano, o item é mais pra me ferrar do que pra me ajudar. Não vou pegar mais, não. Todos os itens que eu pego me ferram. Vem essa bombinha aqui pra você ver, Alexandre. Vem, vem. Encoste essa bombinha em mim pra você ver. Não vou pegar, não. Ai! Tinha que ser com a Ferrari. É, porra, essa era da hora. Mas, né, eu acho que nem tem a 7 da Ferrari no criativo. Acabou os jornais autorais da Epic. Quero ver se esse modo de corrida que vai vir no Forte é tão foda assim mesmo. Se eles vão botar uns carros da hora. Vão poder levar todos os carros do Rocket League pro Forte. Nossa, se puder transferir todos os carros do Rocket pro Forte, eu tô feito, cara. Vou puxar logo um DeLorean. Vai, me dá um item bom agora. O que isso faz mesmo? Não tem explicação. Nada acontece. Ah, não! Porra, cara. Não é possível. Ah, mano. Oh. Eu desisto. Ah, eu não encosto nos caras aí. Eu que me fudo o tempo todo. Pelo amor de Deus. Eu não vou botar nesse porra de mapa, não. Ah, mano. Aí também não... Mano. Ah, não é possível, cara. Eu não tava parado. Nossa. Mudou o final da pista. Nossa. Me ferrei com isso aqui agora, hein. Ah lá, eu tô em último. Nem sei porquê. Olha o Vinícius aqui. Passei para o terceiro. Tô entendendo nada. Tô só seguindo o Vinícius aqui. Nem sei se é o caminho certo. Os carros do Rocket... Do Rocket. Do Forte é lento também, né, mano? Quê? Não entendi nada. Ah, o Alexandre ganhou, mas... Pô, o mapa é bonito. Tá vendo? O Alexandre... Mas, mano, não faz sentido. O Alexandre passou e acabou pra todo mundo. A ideia do mapa é muito boa, mas muito confuso. Eu entendi porra nenhuma. Vamos testar outro mapa. Ou juntar umas par de pessoas. Fazer uma fileirinha de bolha de sabão. Pena que o emotipara, né? Ele vai ficar pra sempre atirando. Motivo, ocorreu um erro. Ah, beleza. Ah! Aí... Uou, chegamos no parque de diversões. Minigames. Vou por ordem, então. Aqui é duas pessoas. Vem alguém comigo. Festa Royale 2. É pra matar? Nossa! Quem que tava comigo? Que caiu ali? Não! É, legal, mas foi muito rápido. Vamos de novo. Ah, mano. Eu tinha que caber mais pessoas aqui. Não, na verdade cabe seis, eu acho. Cuidado com o Hop Harry. Hop Harry Potter. Harry Potter. Mano, eu esqueci que esse item tem que existir. Não! Nossa! Não! Deus é fiel, moleque! Ai, caralho! Não! Não! Pô, esse aqui é legal. Vamos pro próximo. Shipment, gun game? Opa, gun game é bom. Mas... Tem gente jogando, eu acho, já. É, tem gente jogando. Vamos ter que ir pro próximo. Slide kick sumo. Uou! Olimpíadas do Faustão aqui, o mapa, caralho. Slide kick. Ai, tem que derrubar os caras na... Na escorregando. Puta que pariu. Um a zero. Ó, Neymar. Vai, Neymar. Pô, mas é difícil, cara. Chutei um. Chutei um. Caraca, velho. Nem com o Neymar parado. Eu consigo acertar. Uh! Difícil. Foi. Não foi! Não caiu! Paldito! Vamos ver se liberou. Não, não liberou esse aqui ainda. Próximo. Rally jump. Ai! Agora sim eu falguei a 1 de vez. Esse aqui é legal. Ah, esse mapa já tá muito mais da hora do que o... Do que o de corrida. Ah! Isso aqui é fácil demais. Alguém já levou uma paulada ali já. O que o... Eu tava olhando de baixo e esqueci do de cima. Merda. Fácil demais. Isso aqui faz som, ó. Por quê? É o stream deck do Nick. O stream, o stream, o stream e o A-t-e-me. O que o cara não foi familia-friendly. Vamos ver se liberou lá a vaga. Não, de novo esse aqui que não valeu. Vai tomar paulada. Vai tomar paulada. Ai! Olha o barulhinho de bater, muito bom. Trajardar aqui, moleque. Trajardar. Nossa, já quebrou um chão já. Vai quebrar qual? Vai quebrar o que eu tava. Porra, cara. De onde tá vindo? Kid Leroy Lightfoot tocando aqui, moleque. Vou tomar direitos autorais. Vamos nesse aqui. Oh, o Holy Up. Tomei um couro no Gun Game. Depois a gente vai no Gun Game. Nossa, nossa. O Holy Up ficou popular mesmo, né, cara? Os caras meteram o Holy Up até... Como minigame. Dentro do mapa. Ah, mano, esse pai é seu mapa mais legal. Que dá pra jogar com mais gente. Né? Mas com certeza vai ganhar um mapa de Trajard lá. Tipo, late game, não sei o que lá. Late game do Bugger. Pra que que servem esses tickets mesmo, mano? Eu posso mandar o ticket pro banco? Ah, e aí eu volto tudo. Merda! Pô, isso aqui é pedrado, hein? Mano, esse é o Holy Up mais fácil que eu fiz de todos os tempos. Bem que essa cama podia quicar, né? Mais fácil do Brasil! Nossa! Nossa, mas muita coisa. Deu preguiça já. Ah, vou fazer uma loucura aqui, mano. Sabia. Vou tentar cortar algum caminho. Ah, pelo amor de Deus, vai ficar tudo lá em cima para sempre. Voltar para o parque. Caraca, esse pirocão aqui. Dá para entrar nele? Vamos no Gun Game, aproveitar que liberou. A gente já zera essa parte aqui. Dois segundos. O lineup é de quê? De arma normal? Porra, cara! Era para resetar a posição de todo mundo. Eu comecei com o Neymar nas minhas costas já. Vai, Neymar! Por que que desapareceu a... Por que que desapareceu a... Olha esse spawn? Está pior que o do COD, mano? Olha esse spawn? Está pior que o do COD, mano. Eu estou com o Holy Up na cabeça. Como normais. Ele está com umas armas esquisitas e difícil de usar. Aí é foda! A pessoa spawna com proteção e eu não? Pega o meu tubo Nossa, o Alexandre tá perdidinho, coitado Tá todo mundo jogando o mesmo minigame E ele tá lá no bagulho aleatório Tá foda o Alexandre ultimamente, mano O Alexandre parece uma criança perdida no parque mesmo Ah, vou me pegar por trás Ah, mas dois contra um é foda Travei Nossa Nossa, dois derrorados Acabou o protection Tomou no scope? Nossa, tomou dois no scope O que aconteceu? Qual foi o resultado? Qual foi o resultado, mano? Acabou? E aí? Dá pra ir no pirocão? Eu entrei já, moleque? Oi, tem uma monoteta do meu lado Então... Nossa Só tem esquisito do meu lado, gente Vai subir Vai subir Vai subir Vai subir E aí? E aí? Nossa, é alto, hein? Ó, é bonito, hein? Ó, tem uma pista de dança ali no meio Como vai pra ir lá? Tem uns jogos de Halloween Tem uma roda gigante A montanha-russa pra lá Pista de corrida ali Pô, esse mapa é da hora, hein, cara? Já achei meu voto Já Ixi, cara Tá dando ruim aí Vai cair ou não vai Esse porra? Agora vai Lindo Era isso? Tudo isso? Um dos bagulhos mais merda que eu já fiz Na vida Uhul! Ah, spawnamos na pista de dança Tá tocando um marshmallow aqui, mano? Ai Verdade, né? Tinha que achar os troféus escondidos da Game Awards, mano Esqueci Os troféus escondidos da Game Awards Tá nos mapas? Não, né? Tá lá naquele lobby Oh! Oh! Ihuuu Ah, é isso aqui que é a montanha-russa? Trouxa, tá falando pra caralho na minha ouvida ali Nossa! Legal Caraca, mais infinito Nossa, motocross Mano, dificilmente outro mapa vai ser mais legal que esse Porque esse aqui já tem vários minigames Tem um ali de Death Run Aqui vai ser só o Death Run Esse aqui já tem um monte de minigame Tem Gun Game Tem Fall Guys Aqui é 10 em 1 Um trouxa que tem o Nick Anonymous Fez o record de 8.690 pontos Não, ticket Não sei como Dá pra ir na roda gigante? Vou tentar ir na roda gigante E se não der, a gente volta lá pro lobby Vou tentar achar os troféus Olha o Dark Marcou 18 É o record Mas marcou 18 no quê? O que tem que fazer? Onde ativa? Olha que legal Ó Musiquinha foda Onde você tá, Alexandre? 1v1 Nossa! Pelo amor de Deus Eu ia botar nesse aqui Mas só por causa desse Box Fight aqui Já não quero mais não Nossa 5 tickets Corre mamoto Vamos tomar uma moto Uia Relaxa e aproveita a vista Eu Tem um gostoso comigo aqui Quem é você? Vamos lá Cara Essa roda gigante tá muito lenta É você, Caico? Caiu, sumiu Uai Olha os caras afundando ali no chão Jogo bugando Que ganho se achar as coisas da KB Awards XP Tá sozinho? Não dá pra ver as outras cabines Dos outras pessoas Já vimos a vista Foda, hein? O outro lá é mais da hora Pra ver a vista Esse aqui fica muito limitado É o outro lado do pirofão Mais da hora pra ver a vista Não tem nada Porrada no dino O que que vai ser aqui? Ó É o barulho do mistério Uh, pirata Caralho, moleque Que queijo Caraca, tem até pirata aqui Pô, esse é o mapa mais legal Tem pizza Achei o Alexandre Não tem um monte de fazer flexão Ô, Alexandre Sai daí, caralho Já falei pra eu parar de brincar Na altura Mas foi muito bem feito Esse mapa, né, cara Merece, né Mas com certeza Vou ganhar a porra do Tryhard Box, Ultrafight Leite Corno Do caralho Dá pra andar na montanha-russa mesmo? Uou Pô, eu não queria ficar aqui Eu queria ficar na frente Mas tá bom Tá já indo fazendo tudo sozinho Ah, é normal Alô, começa Olha isso Dá pra fazer tudo Dark ou caico também não Olha lá no grupo Por que Dark ou caico? Tomara que vá rápido Era o caico Eu acho Não sei Iuu Ê Caralho Nossa, legal, hein Pô, vai rápido até Iuu Iuu Ai, ai, ai Ai Olha Nossa Faltou uns efeitos sonoros aqui Tá melhor que a Universal Studios Park The World The Game The Disney Subindo Olha Pô, pena que não dá pra olhar pro lado, né Pra poder tocar na água Agora vai Mais ou menos Será que faz loop? Não faz loop, né Não tem uma parte de loop aqui Acabou Pô, foi legal Que legal é essa, hein Ai, eu falei que a Hyoga tava esquisito Mandando as músicas do nada Nossa O que que faltou? Um escorregador aqui Gigantesco Não, ele escorrega mesmo, mano Nossa Acho que é isso, né Mais alguma coisa? Faltou? Cadê o Alexandre? Ele falou que tava lá no pirata Mas até agora não achei ele de volta Que skin você tá mesmo, Alexandre? Ele tá com o John Wick, né Será que era ele sentado na minha frente? Eu vou gastar meus tickets Nossa, é 38 mil Puta que barra Ô, 38 mil tickets pra comprar vassoura Tem que ficar aqui o dia inteiro Não sei esse Midas Fake 2 aqui Olha Ah, e fogo de artifício É, gastei todos meus tickets Muito legal E aquele bagulho bugado ali É a fumaça da explosão? Legal Vamos voltar pro lobby lá Pra finalizar Eu vou voltar nesse mapa Que eu achei que foi o mais legal De todos os outros ali Provavelmente esse vai ser o mais legal Ah, mas ele não jogou É, mas Pô, já tá pra ter uma ideia, né A gente joga criativa Nove anos A gente já tem uma ideia Como que os mapas funcionam Mas esse aqui foi muito legal Tô torcendo pra ele No The Game Awards Tá, então Tá, vamos votar Eu vou votar no O Death Stranding Deve ser legal Late Game Corrida Esse aqui Eu acho que se for o mesmo Que a gente fez É legal até Mas não tem muito o que fazer Meia hora matando o boss Do parque de diversão Foi mais legal Vou votar nele Votei Olha Contabilizou meu voto Ó Tá porra Que da hora Caraca, muito legal Tem até animação Mas dá pra votar nos outros também Devia ser um voto só, mano Tipo Cada pessoa só pode dar um voto, né Esse aqui musical Deveria ser legal também Tá Tentar achar os troféus, então E esse buraco aqui Nossa Eu não vi que tinha um caminho aqui Ó Primeiro troféu Lindo Vinte e oito troféus Minha nossa Olha Ele ali Ele ali Ah Então tem o modelo 3D Dele aqui mesmo Eu quero ver ele de perto Lindo Lindo Não dá pra ver, cara Falei que tava no trailer Aí ele ali Que legal Confirmado, galera Aqui, ó Vocês viram primeiro, hein No Geek Insider Esqui do Jeff Confirmado Geek Leaker Geek Leakers and News Depois no replay Eu vou ali Pra ver ele de perto Tá, vamos tentar achar Os outros troféus agora O troféu é grande E brilhante Deve ter Pô, deve estar Muito escondido Será que dá pra subir aqui E tem uns escondidos Aqui atrás? Tipo Não? Aqui em cima? Tem uns Um secreto aqui em cima Não? Sério? Tô estreso Dá pra pular lá pro outro lado Pera aí Nossa Minha nossa Mais um Mais um Por que dois de cinco? Ai, nessa área Tem dois Tem cinco Legal, legal, legal Peguei Pode morrer Aquele é quente? Será? Vai faltar um aqui Lá em cima O que acontece Se cair? Não quero saber não Faltou nenhum Nessa área Eu acho Ah Ah, escorreguei Vou pegar esse grandão aqui Pois é É Olha, olha Interessante Pô, cara O minigame aqui De pegar o troféu Tá mais legal Que a maioria dos mapas Tá, vamos pro azul agora Vamos para ali já Agora tem uns dez, né? Nove Pode colecionar coisa Caraca, ficou legal a vista daqui Hã? Nove aqui Quatro Cheguei O que tá acontecendo? Literalmente que tá no título da live, mano A gente tá no mapa do The Game Awards Votando nos melhores mapas Pra ganhar o prêmio no evento Tá Quer dizer A gente já jogou os mapas E já voltamos Agora Tentando pegar os troféus aqui Prêmio bom Ah, beleza Ainda falta Três Um, dois Isso aqui será que é gelo? Não quero testar não Será que escorrega? Falta um Desceu um mega pirocão Falta um Onde tá esse um? Não Nove de nove Legal Legal, legal Vamos pro Já fiz o vermelho Já fiz o vermelho e o azul Vou pro Não, esse é vermelho Vou pro Verde Nossa, o verde Ele vai ser complexo Tudo vai estar no trilho Será? Provavelmente, né Só ver se não tem nenhum aqui Pra garantir Nove aqui também Ó, o Ratchet e Clank Fifth à parte Pra lá Pra lá Pra lá Por que ele não pula pra lá? Porra, por que ele não cai Pula pra esquerda? Ah, na moral Duco, bosta Será que é porque estávamos longe? Vou fazer de novo 7 de dezembro Dark Game Awards Nossa Não, ele não quer ir pro outro Mas 7 de dezembro Se eu não me engano É nove horas da noite Vou manter na amarela Vai pro lado Ah, mano Não vai, cara Ah, pelo menos Eu consigo pegar do amarelo Eu faço mais uma E fico no verde Aí já era Começa a estatua Aqui Ficou muito legal Ficou bonito Ih Pelo amor de Deus Pulo no negócio Agora foi VG Nove Não ativou? Tem que voltar Vai faltar um só? Agora falta só o roxo Ah, beleza Onde vai pro roxo Tá meio roxo Meio amarelo Ah, tá Não Aqui eu volto ali Eu tenho que ir lá pro roxo Bora E essa fenda E essa fenda aqui? Estatuando ali Será que tem que entrar na fenda mesmo? Nossa Que legal Diferente O tamanho dessa estátua, mano Foda Dois Três Erro Nossa Eu parei em cima Nossa Eu parei em cima da estátua, cara Que legal Liberou o prêmio bom Como eu volto pra lá Quero ver o prêmio bom Minha nossa Minha nossa senhora Por que 27 de 28? O último está ali dentro Do buraco Mais fácil de eu querer Deixar o mapa bonito Mais difícil é deixar funcional Nossa Isso é verdade 90% dos mapas Não funcionam direito Ó Ó Só os melhores Chegaram aqui Ó A tropinha Caraca Que legal, mano Pô Gostei demais Uhul Tudo mal bem feito Gostei